Para tirar essa lateral da plotter, você pode estar desparfusando esse parafuso aqui. Nessa lateral são dois, esse e esse daqui, como vocês estão vendo. Você desparafusa os dois. Desparafusa também este parafuso que tem aqui do lado do painel de controle. Acima vai ter outro aqui no meio, como vocês podem ver, no meio do trio aqui. E atrás, e este outro parafuso que tem logo aqui embaixo. Você retirando ele, essa lateral vai estar saindo. Assim que você desparafusar todos os parafusos, você puxa, ela já vai estar saindo, certo? Aqui está a placa, como você pode ver. Você vai ter que estar retirando estes quatro cabos que estão conectados, este aqui, este segundo, o terceiro e o quarto. Aqui você pode começar tirando este cabinho aqui, certo? Tira este outro, terceiro cabinho, bem simples de estar retirando e o quarto cabinho que fica mais aqui perto da plotter, certo? Se você observar, aqui na placa vai ter três parafusos. Um aqui e o outro ali no canto. No caso, são dois parafusos. Assim que você retirar os dois parafusos que tem ali na placa, você vem aqui, nessa entradinha, você vai ter que tirar essas duas pecinhas que acabam segurando esta peça nesta chapa aqui da plotter. Você pode vir com o alicate mesmo, torcer. É bem fácil de estar retirando. Assim que você retirar essas duas pecinhas, é só pegar a placa aqui, trazer ela aqui por trás e ela vai estar saindo. Aí é só você pegar que você vai estar recebendo aí que a gente vai estar te encaminhando, colocar no lugar, voltar os cabos para o lugar que você tirou e pronto.